Bom dia, bom dia rapaziada, bom dia, bom dia rapaziada Tamo aí, cheguei no laço, mas cheguei aí Toda a gente tomou mais uma filmagem, 12 metrão aí, show de bola Show de balão Bom dia, bom dia Echei o balão 12 metros de manhã, liberdade E aí, tira essa central do rolê Não, 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 não Não, 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 não É, é, é Vamos chegar ali na bandeira, se for lá alguma coisa, tem que ir corando, prender o pé de gatinho É isso aí É bom, ele vai lá, pode ir pelo pé de gatinho Isso de bola, rapaziada Deixa mais, deixa mais você Botar aqui no meu aqui, ó Olha a bandeira Tá aliviado aí, ó Alivia aí Show 12 metros aí, turma, liberdade Cheguei no laço, mas deu pra filmar alguma coisa aí Show de bola Tá aliviado aí, ó Tá aliviado aí, ó o balão está aceso já é só aguardar sair Turma Liberdade, 12 metros O que é de terro? Agora está chifre Bom rapaziada O que é que era lá no fundo Trava o balão 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 Trava o balão